O que eu sempre soube é que o meu pai nunca saiu da América Latina. A Dona Maria Manoela conhece este beijinho há muitos anos e faça chuva, faça sol, todos os dias ele anda de guardas de chuva. E era a tarde, depois de se levantar a mesa do aluno se faziam uns pescoitos. A Dona Maria Manoela conhece este beijinho há muitos anos e faça chuva. A Dona Maria Manoela conhece este beijinho há muitos anos. O gesto. A repetição de um gesto que para mim se torna a realidade. Abre a tal, fomos a piscar, ao fundo uma mesa com um tanto de vidro e cadeiras com pés dentado. Ficamos ao azul com um desenho branco. Ficamos ao azul com um desenho branco. Amém. Amém.